O Vale Urgente, mais uma vez, gente, falando da captura de um procurado, de um foragido da justiça por um crime de estupro. Durante a noite de ontem, em pleno feriado de cortes quichos, o pessoal descansando, o pessoal em casa, a Polícia Civil seguiu trabalhando. A Polícia Civil de Caçapava prendeu um foragido que estava tocando em uma festa junina na cidade. Quem está na delegacia de Caçapava e tem mais informações pra gente, a repórter Graziele Geronde. Boa tarde, Grazie. Fala pra gente, então, essa ação da polícia aconteceu enquanto todo mundo estava descansando. O pessoal achou que a polícia também estava em casa, mas não. Estava trabalhando e mais um suspeito de estupro na região atrás das grades. Boa tarde pra você. Conta pra gente essa história. Boa tarde, Eugênio. Pois é, pra esse homem o show não terminou muito bem, não, viu? A festa junina acabou, foi na cadeia. Esse homem de 38 anos estava tocando em uma banda na festa junina do Gante, aqui em Caçapava, quando então os policiais chegaram e ele foi preso pela Polícia Civil por ser um procurado pela Justiça por crime de estupro. Esse homem, então, ele tem 38 anos, ele foi abordado pelos policiais aqui de Caçapava por volta das 8 horas da noite e, segundo a Justiça, ele já era procurado por esse crime desde o dia 9 de agosto de 2022, de um crime, então, que ele cometeu lá no estado do Paraná. Ele é investigado pelo estado do Paraná, então, aconteceu a prisão dele na noite dessa quinta-feira. Existe esse mandado de prisão em aberto, expedido pela juiz Eveline Soares do Santos Marra, da vara criminal de Paranavaí, e esse homem, ele é natural de Campos do Jordão. O processo contra esse suspeito corre em segredo de justiça, por isso não há muitas informações do que teria acontecido nesse crime, quem seria a vítima, não há essas informações. Esse homem, então, ele ficou preso aqui na carceragem da delegacia de Caçapava, ele vai passar por uma audiência de custódia neste sábado e daqui, então, ele deve seguir para a cidade de Paranavaí, onde, então, deverá cumprir a pena, já que ele tem, então, esse mandado de prisão preventiva, expedido contra ele, viu, Eugênio? Muito obrigado, Grazi, pelas informações. A Grazi, inclusive, está lá em frente à delegacia da Polícia Civil de Caçapava. Nós acompanhamos diversas ações acontecendo por lá e, claro, a Grazi segue acompanhando esse detalhe também. Nos últimos dias, no Vale o Gente, nós falamos ontem, ao longo da semana inteira, muitas ações da Polícia Civil, da Polícia Federal também, no combate a abusos infantis. Nesse caso, um suspeito de estupro foi detido. Nós falamos também de diversos casos que envolvem abuso através da internet, compartilhamento de conteúdo íntimo que a Polícia Civil, a Polícia Federal, no caso, porque envolve a internet, abrange o país inteiro, também está agindo. A Grazi vai continuar, lembrando que, do lado da delegacia ali, também tem uma unidade focada no atendimento às mulheres ali, nesse ponto onde a Grazi está também. Grazi, qualquer informação, você volta com a gente, então. Muito obrigado pela atenção. Então, equipes acompanhando, equipes na rua, o Vale o Gente não para. 24 horas por dia, praticamente, e, claro, sempre trazendo informação, não importa se é feriado, se é fim de semana.